Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Estou vindo aqui gravar mais um vídeo aqui com vocês. Vou estar precisando aqui nesse vídeo, eu vou fazer uma gola aqui um pouquinho diferente pra vocês. Eu tenho algumas linhas aqui de pelinho assim e tô querendo utilizar elas, né? Tá eliminando elas aqui. E eu pesquisei na internet, hein? E vi que dá pra fazer colete, blusa, toca, gola. Então, como é pouquinha linha, né? Então, eu preferi vir fazendo uma gola pra não correr o risco de faltar a linha. Então, aqui, meninas, eu vou precisar dessa linha aqui, ó. Vou estar utilizando essa aqui pelo delicada, ó. É da Círculo. Vou estar utilizando ela, ó, o lote. Faz muito tempo que eu tenho guardada, meninas. Então, nem sei se tem mais essa cor, né? Esse lote aqui. E vou estar precisando... Eu vou utilizar esse aqui também, que já está aberto. Eu quero eliminar os restos de linha. Então, eu vou utilizar só restos de linha aqui, meninas. A Barroco, né? Max Color, no fio 6. Vou estar precisando aqui de uma tesoura. Vou estar utilizando aqui a agulha 3,5. E eu tirei... Eu comecei a gravar, tive que parar e enrolar aqui o... Essa linha não cone. Porque eu fui... Ela vem assim, meninas, ó. Vou até mostrar pra vocês. Ela vem assim. Vou colocar essa embalagem aqui mesmo. Ó, ela vem que nem lã. Aí, pelo fato do pelinho, ela começou a embolar. Então, eu tive que parar, tive que desmanchar e colocar aqui no cone. Eu vi que ficou mais fácil. Então, ela vem assim, ó. Então, se vocês forem comprar ou se vocês estiverem em casa, ela vem assim, tá? Então, vamos começar. Então, eu vou pegar aqui, vou colocar uma linha num lado meu. Vou segurar aqui e... Outra no outro lado. Então, meninas, vamos começar aqui. Vamos pegar aqui as duas linhas ponta com ponta, né? Colocar bem certinho. Vamos pegar aqui na nossa agulha e vamos começar aqui fazendo uma laçada inicial. Ó, vamos dar uma apertada aqui pra fixar bem o nozinho. e vamos começar aqui. Vamos colocar aqui 20 correntinhas. Estou com duas, três, quatro... Não aperta muito. Ó, dois, quatro, cinco, seis... Ó, estou com 20 correntinhas. Vou fazer mais três, vou fazer mais três, vou vir aqui na quarta correntinha e vou fazer um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. Cuida pra pegar as duas linhas, meninas. Ó, nunca pegue uma e deixe a outra pra trás. Sempre pegue as duas. Prestar muita atenção, porque senão vai desmanchar o seu trabalho. Em cada correntinha, nós vamos colocar um ponto alto. Ó. Então, vou finalizar aqui, até chegar aqui na minha primeira correntinha que eu comecei o trabalho. E volto aqui com vocês pra gente iniciar a segunda carreira. Bom, meninas, então, finalizei aqui a minha carreira. Vou aqui subir três correntinhas. Vou virar o meu trabalho. Aí, eu tenho aqui a primeira alcinha aqui do meu ponto alto de frente pra mim. E a alcinha de trás. Então, eu vou pegar aqui na alcinha de trás. Vou pegar minhas duas linhas também, ó. Vou fazer um ponto alto. Novamente, vou pegar a alcinha de trás e fazer um ponto alto. Então, essa primeira alcinha aqui, ó, eu não vou pegar. Eu vou pegar somente a de trás. Então, eu vou trabalhando aqui, só pegando a alcinha de trás e deixando a da frente, fazendo ponto alto sobre cada ponto alto aqui. Então, eu vou finalizar aqui meu trabalho e volto aqui pra gente fazer a próxima carreira. Bom, já subi aqui três correntinhas. Agora, aqui, eu vou fazer a mesma coisa, meninas. Eu vou pegar não na primeira alcinha, eu vou pegar na de trás também. Vou dar a laçada. E vou vir aqui no meu próximo ponto alto e vou pegar a alcinha de trás. Então, meninas, a gente vai fazer aqui todo o trabalho dessa mesma maneira, pegando aqui a alcinha de trás, ó. Então, eu vou fazer assim até eu alcançar 60 centímetros. Eu vou fazer a minha gola um pouquinho justa, não quero muito frouxa, ela muito caída. Então, ó, quando eu tiver com 60 centímetros, eu volto aqui com vocês, tá bom? Tá bom? Ah, e sem dizer, ó, esqueci de falar. Ó, a gente não pegou aqui a alcinha, né? Ficou desse lado. Aí, a gente não pegou, ficou desse lado. Então, cada carreira que a gente for fazendo, ó, esse lado ficou aqui sem o alto relevo aqui, né? A alcinha aqui e aqui na primeira. Então, é assim que a gente vai continuar. Bom, meninas, ó, tá ficando assim, ó. Então, em cada carreira que eu for trabalhar, eu sempre vou pegar a segunda alcinha. Sempre, cada carreira que eu for trabalhar. E tá ficando assim, ó. Ficando bem legal. Bom, meninas, ó, vamos continuando, então, né? É um pouquinho demorado, porque você tem que cuidar, né? E não pegar em uma linha só, sempre nas duas. Então, demora um pouquinho, mas vale muito a pena, fica muito bonito o trabalho. Então, sempre na segunda alcinha, né? Na alcinha de trás, ó, sempre. Então, eu tô deixando, ó, a primeira aqui, ó. A primeira tá aqui, a primeira tá aqui. E a primeira tá desse lado. Então, sempre vai ficar, um vai ter o alto relevo aqui. E nessa, não, porque vai tá ao contrário. E aqui vai tá. Então, eu vou seguir no meu trabalho aqui. E volto agora, só quando estiver finalizado. Eu quis voltar antes pra mostrar aqui pra vocês como tá indo, como tá ficando. Ó, fica muito bonito. Bom, meninas, finalizei aqui, ó. Já, deixa eu pegar bem aqui a linha. Finalizei aqui. Agora, a gente vai vir arrematar o trabalho. Então, o meu trabalho ficou assim, ó. Então, agora aqui, eu vou vir aqui desse lado aqui, com a linha que a gente finalizou pra você. E vou pegar aqui, ó, nesse primeiro ponto alto, que a gente subiu o trabalho, que é as três correntinhas, né? Eu vou pegar aqui na primeira correntinha de base aqui. Vou fazer um ponto baixíssimo. Vou virar o meu trabalho. Virei. Agora, aqui, a gente tá com as correntinhas que a gente iniciou os pontos altos, né? O início do trabalho. Então, eu vou vir aqui no segundo ponto alto, vou pegar na correntinha, na alcinha que fica. E vou pegar aqui, ó. Nesses pontos altos, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar na linha de trás, ó. Então, vou vir aqui, vou achar o meu, ó, o primeiro. E esse é o segundo. Vou vir aqui só em uma alcinha e vou puxar um ponto baixíssimo. Vou vir no terceiro, quer dizer, na minha terceira correntinha, vou pegar, vou vir aqui também no terceiro ponto alto aqui, pegar só uma alcinha e puxar. Então, eu vou arrematar aqui, vou fazer o fechamento aqui da minha gola dessa maneira. Eu não sei se vai dar pra ver bem aqui na linha de pelo, mas eu acho que vai dar pra compreender, sim. O fechamento dela. Sempre aqui, ó. Tem a argolinha aqui que fica aqui das correntinhas onde a gente iniciou o trabalho. Vou pegar aqui. Aqui, ó, os pontos altos. Vou olhar aqui onde, ó. Agora, eu tenho que fazer em cima desse aqui. Tem a alcinha da frente e a alcinha de trás. Então, eu vou pegar na alcinha de trás, né? Então, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu vou vir arrematando aqui e já volto com ela finalizada. Tem que dar certinho, meninas, o acabamento aqui, tá? Ponto com ponto aqui, tá bom? Eu vou finalizar e volto com ela pronta já. Bom, meninas, então, ela ficou assim, ó. O acabamento dela. Se você quiser fazer o acabamento com a agulha de costura, você corta um tamanho bom e vem costurando da mesma forma. Pegando na linha de trás e na linha que a gente iniciou aqui os pontos altos, né? Que é as correntinhas. Você vai fazer a mesma coisa, só que daí você não vai fazer ponto baixíssimo. Você vai costurar, né? Vai vir e puxar, vir e puxar. Então, vai ficar a mesma coisa, só que não vai ficar esse alto relevo aqui, né? Então, eu prefiro fazer assim, cada um tem uma, né, um jeitinho de fazer aí. Bom, meninas, ficou assim, ó. Ó, gostei bastante aqui dela. Eu vou colocar no meu manequim ali e volto pra mostrar pra vocês. Bom, meninas, eu tô gravando, né, de noite. Ficou assim, ó. Gostei bastante aqui, ó, do resultado. Ó, ela não ficou tão caída. É isso que eu queria, né? Meu manequim não tem cabeça. Mas, vai dar pra gente mostrar aí, ó. Gostei bastante, ó. Não ficou aquela... Caído demais. Ficou bom assim. Vai passar na cabeça tranquilamente. E esse foi o resultado, meninas. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Comentem aí embaixo, compartilhem. Deixem seu like, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo aula. Tchau! Tchau!